A vítima dirigia este gol quando perdeu o controle da direção e saiu da pista neste ponto da rodovia PR-280. Chocou-se contra um barranco e capotou várias vezes. O veículo com placas de marmeleiro era conduzido por Maicon Luiz Gittler, que estava indo sentido Francisco Beltrão quando o acidente aconteceu. Maicon estava sozinho e não resistiu aos ferimentos, morrendo na hora. SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária foram os órgãos que estiveram no local. Fomos acionados por volta de duas e meia da manhã para um capotamento veicular aqui na PR-280. Quando chegamos na cena, verificamos que se tratava de um veículo Gol branco com rodado para cima e uma vítima única já em óbito no local. O procedimento do Corpo de Bombeiros agora em casos de óbitos em acidentes é aguardar a polícia científica ou criminalística, né? E também já foi acionado o OML para recolha do corpo e posteriormente aos procedimentos. A polícia científica e o Instituto Médico Legal realizaram a liberação do corpo depois de colher os dados para investigação do acidente. A polícia científica e o Instituto Médico Legal